Oi gente, oi gente, tudo bom? Hoje eu tô com a minha skin, é... Eu coloquei o nome dela de... Não, esse não, é... Liffin Ela, a Liffin, a... Liffin Não, não, Liffin, é qual o nome? A Juna, Juna Eu coloquei a de Juna Eu vou pra casa ou pra viajar? Escolhe... Vou vestir roupa Eu vou vestir roupa Vamos escolher... Essa... Essa... Ou essa... Gente, escolham aí, essa... Não, é muito colorida Essa é a melhor Olha aí, que lindo Eu amei Agora, vamos colocar um short Uma calça Uma calça Gente, apareceu uma coisa aqui, mas... Deixa eu sair Já saí Olha, eu amei essa calça Eu quero um short Eu quero um short Um sapato Olha esse sapato Amei Deixa eu colocar um negócio Isso, eu amei Amei Vou colocar um... Vou colocar um... Eu amei esse vestido, mas não quero esse Quero esse Quero esse Agora, vou mudar o meu cabelo Esperem um pouquinho que eu vou colocar um... Um pente chato Vamos explorar... Um pente chato... Vamos explorar... Um pente chato... Um pente chato... Isso é de pobre Eu vou me formar de bonito Porque... Você é rica Eu vou... Eu vou arrumar aqui Para vocês verem como que... Ela vai ficar... De rico Pronto, gente Olha como que ficou Bem maravilhosa Muito, muito rica É bem rica Vamos ver o que acontece se apertar aqui Eita Opa, gente Coloquei errado Me desculpa Agora eu vou ter que fazer tudo de novo Tá? Vocês já sabem Vocês já sabem? Então eu vou mostrar mesmo Ah tá, gente Já vou tomar minha skin nova Que susto Vamos começar Porque essa é rica mesmo Vamos começar a broma Para casa? Não Vamos fazer viagem Viagem Isso, 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 isso Vamos lá Vai demorar viagem Vim Eu vou pausar aqui Já chegamos aqui Agora eu vou ver o que acontecer aqui Ai, voltar Vamos pra lá Vamos pra lá Onde a gente quer Eu vou dançar para todo mundo Para a gente Vamos lá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí E aí E aí E aí E aí Que festa mal feita E aí 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 Tudo bom? Vamos sair dessa festa, meu filho. Gente, ainda estou escolhendo um apartamento. Vamos ver o que é isso. Não dá. Dá esse, vamos ver. Vamos para cá. Não, não é? Aqui, olha. Melhor aqui mesmo. Vamos ver esse. Vambora lá. Bora lá, gente. É melhor a gente ir agora mesmo. Chegamos, gente. Chegamos a princípio. Gente, olha aqui. Que lindo. Só de comprar. Tô nem aí, olha, gente. Olha aqui. Ele tem carro. Mami. Ele tem carro. Ele tem carro. Todo era. Tchau, tchau. Tchau.